A CIDADE NO BRASIL Que Jesus esteja vivo em toda casa Que o amor esteja em cada coração Um sorriso amigo, um gesto de caridade Um abraço fraterno, desarmado de maldade Os pais e os filhos na mesma sintonia Nascer de um novo tempo de paz e harmonia Que as famílias estejam reunidas Que a mágoa de lugar fará um perdão Que Jesus esteja vivo em toda casa Que o amor esteja em cada coração Que Jesus esteja vivo em toda casa Que Jesus esteja vivo em toda casa Que as famílias estejam reunidas Que a mágoa de lugar fará um perdão Que Jesus esteja vivo em toda casa Que o amor esteja em cada coração Que Jesus esteja vivo em toda casa Que o amor esteja em cada coração Que o amor esteja vivo em toda casa Que a mágoa de lugar fará um perdão O que é isso?